Que cabeça minha! No meu último vídeo eu marquei um encontro com vocês dentro do jogo Star Stable, só que eu não disse aonde. E como aquela cidade de Jorvik é gigante, se a gente não marcar um ponto, a gente nunca vai se encontrar. Então eu pensei de a gente se encontrar do lado do poço, no estábulo Moorland, porque lá eu sei que todo mundo tem acesso. Então eu encontro com vocês na segunda-feira, dia 26, às 8 da noite, do lado do poço, no estábulo Moorland. Não faltem, vai ser muito legal, a gente vai poder sair numa bela de uma cavalgada. Ah, e quero aproveitar para desejar um feliz Natal e que o 2017 seja um ano maravilhoso para todos.